Vai bater o Palmeiras. Levantamento do Egídio! Gol! É do Palmeiras, Alexandro! Egídio bateu, Alexandro apareceu para desviar de cabeça. 35 minutos de jogo na Arena Palmeiras. O Palmeiras sai na frente e faz 1 a 0 no São Bernardo. Olha aí, ó! Noriega, Noriega! Bateu bem demais na bola o Egídio.